Bom galera, hoje nós vamos falar sobre Tchao Nu, lembrando que daqui a mais ou menos duas semanas ele estará em um fan meeting em São Paulo, que se chama Just One Ten Minutes, Mystery Elevator e eu vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre como foi o ano de 2023 dele como que ele tá fazendo pra superar aí a perda do Mumbin como que foi pra ele fazer ali as músicas do álbum dele, Antity, né? especialmente o Where Am I, que é uma música que é em homenagem ao seu amigo, né? Enfim, falar como é que foi e como está sendo difícil pra ele todo esse processo aí de luto, né? Eu acho que nós fãs temos que respeitá-lo, não só como artista, mas também como ser humano então eu vou falar aqui do artista e do ser humano Tchao Nu Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como City Rock Girl e hoje eu vim falar mais uma vez de Tchao Nu, né? Membro do grupo de K-pop Astro que estará em breve aqui em São Paulo, né? E assim, gente, rolou, tá? Uma entrevista, né? No programa You Quiz on the Block, né? Que ele deu uma entrevista ali, muito choroso, né? Falando de como foi o ano passado pra ele, de como está sendo, né? Não só pra ele, mas pros outros membros do Astro Todos esses meses aí que vieram logo após a morte, né? O falecimento aí do Mumbin, essa morte tão repentina e tão trágica aí, né? De um artista tão novo, tão talentoso, tão maravilhoso, né? O Mumbin, que há muitos anos era o melhor amigo do Tchao Nu, né? Então eu vou destrinchar um pouquinho aqui essa entrevista que o Tchao Nu deu E que foi, assim, extremamente emocionante E eu acho que quem ainda não assistiu, né? As Dorameiras, que gostam do Tchao Nu E até as Arohas, né? Que acompanham mais aí Essa parte mais musical aí da carreira do Tchao Nu Pra quem ainda não conferiu essa entrevista, eu acho extremamente necessária Até pra gente poder entender melhor Como é que foi o processo criativo aí do álbum dele, Ancety Que, inclusive, as músicas ele vai cantar nesse fanmeeting em São Paulo, né? Mas ele também fala mais especificamente do Where Am I Que é uma música muito triste, né? Muito depressiva mesmo Onde ele expôs ali tudo o que ele tava sentindo, né? O que ele queria dizer pro amigo dele, enfim É uma música meio de despedida mesmo, né? Então, essa música, de fato, ela é muito marcante, né? Ela é muito emocionante, né? Tão emocionante que o próprio Tchao Nu Diversas vezes quando ele tentou cantar essa música A voz dele ficou embargada Ele simplesmente começava a chorar E não conseguia continuar cantando Em alguns espetáculos que ele fez lá na Ásia, né? Nessa turnê dele, Just One Ten Minutes Ele chegou a tentar cantar várias vezes essa música Mas ele nunca conseguiu cantar ela toda Até que ele decidiu, por fim Junto a Fantajo, né? Que é a empresa dele, a agência dele Falou, olha, não consigo Assim, ainda tô num processo de luto Ainda é muito difícil pra mim Cantar essa música Então eu vou tirar essa música do show E ela realmente não é mais cantada no show, tá, gente? Assim, as músicas que Às vezes que ele tentou E que a gente vê aí na internet Foram as únicas vezes que ele tentou E agora ele já não tenta mais Porque ele, de fato, viu Que não consegue Porque é extremamente emocionante pra ele Mas, enfim Vamos aqui entrar na entrevista Do programa You Quiz on the Block Então, gente Aqui não consta a entrevista inteira Mas tem algumas traduções De algumas partes aqui da entrevista E tudo mais Então eu vou lendo aqui E destrinchando um pouquinho aqui com vocês Então, assim Ele diz o seguinte, né? Que as pessoas Elas esquecem facilmente E isso me deixa chateado, né? Então, eu estava pensando Se existe uma maneira significativa De lembrar do Bini Bini era a forma como As pessoas chamavam o Bini, né? De uma forma muito carinhosa Um apelido carinhoso aí Então ele queria arrumar Uma maneira significativa De lembrar do Bini Por um longo tempo, né? E aí foi que ele resolveu Escrever uma música Em homenagem ao amigo, né? Então quando ele escreveu Where Am I Ele chorava muito, né? Durante essa Essa composição, né? E ele fala assim Eu ainda não consigo cantar essa música, né? E você vê que ele está Extremamente abatido na entrevista, né? Eu me senti muito culpado Me perguntando Se não há problema em comer Se vale a pena dormir Ou seja É muito comum Quando você perde Uma pessoa muito próxima Você realmente ficar Se questionando assim Por que que a pessoa Que eu Uma das pessoas Que eu mais amo na vida Se foi E eu não fui no lugar dela Será que eu mereço Na ausência dela Ser feliz? Será que eu mereço comer? Será que eu mereço dormir? Será que eu mereço Viver uma vida normal Enquanto ele não está mais aqui? Né? As pessoas costumam Se perguntar muito Esse tipo de coisa, né? Acho que faz parte ali Do processo de luto E aí ele continua dizendo o seguinte Que quando as pessoas Me perguntam se eu estou bem Gente, é óbvio Que ele não está bem, né? Então assim Ele não quer dizer que está bem Porque ele não está de fato Mas também não quer dizer Que não estou Até para ficar Não ficar uma situação ali Meio chata Qual a pessoa que perguntou? Né? Então esse era um dos motivos Que ele estava nervoso Para gravar Esse programa aí Naquele dia Né? Enfim Aí ele fala Eu escolhi viver da maneira Que eu faço Melhor Viver melhor Estou trabalhando duro É o que o Bini gostaria Eu já falei isso aqui Em outros vídeos, né gente? Com certeza o Mumbin Não ia gostar de ver Os outros membros do Astro Chorando durante muitos meses Nem a sua irmã Monsuá também, né? Que é membro do grupo Billy Ela que ficou afastada Quase um ano Do grupo, né? E agora que ela retornou Às atividades Então é óbvio que Ele não ia gostar Que os seus melhores amigos Né? E a sua irmã Ou seja A sua família Enfim As pessoas mais próximas Até mesmo As suas fãs Ficassem sofrendo E chorando Por muito tempo, né? Então ele gostaria Obviamente de vê-los Sorrindo Trabalhando Estudando Vivendo normalmente, né? Então é Eu acho que isso É que fez impulsioná-lo A continuar Trabalhando duro Tanto que ele não parou De trabalhar, né gente? Ele fez lá o álbum Entity Fez o Wonderful World Um drama que acabou Há pouquíssimo tempo Que foi muito sucesso, né? Ele está realmente Se entregando ao trabalho Justamente para não ficar Se entregando À depressão, né? Então assim Coitada Monsua Obviamente, né? Por ser irmã Por ser ainda mais ligada A Mumbin Realmente não teve jeito Tanto que O grupo Billy Acabou gravando Um álbum sem ela Lançaram um álbum Ano passado sem ela Mas agora Que fez praticamente Um ano De que ele faleceu É que ela voltou Às atividades Então assim Cada um Obviamente Lida com o luto De uma maneira diferente Né? Enfim É super complicado, né? Então continuando A entrevista, né? Ele fala o seguinte Que nossos membros São todos muito legais E ótimos garotos Para quem não sabe, né? Um pouco antes Do Mumbin falecer Um dos membros Do astro Rapper Rocky Saiu do grupo Deixando apenas Cinco membros E aí com o falecimento Do Mumbin Agora o astro É formado por quatro membros Né? O Chaonu O Sanha O Jinjin E o MJ Né? Então ele fala o seguinte Acho que conseguimos Superar tudo Através do nosso relacionamento Vínculo e proximidade Dá para perceber Através dos vídeos De bastidores Do grupo, né? O quanto eles são unidos Né? Eles estão Oito anos juntos No astro, né? E fora os anos Do debut Para cá Obviamente Ainda tem os anos Anteriores aí Como trainee Nis, né? Então depois Da nossa estreia Muitos deles Foram melhores Que eu Ele falando, né? O quanto que Ele é muito reconhecido Mas ao mesmo tempo Ele não se acha O melhor membro Do astro, né? Então ele fala que O foco estava apenas Em mim Então eu me senti Culpado e arrependido Ele de fato É considerado O padrão de beleza Da Coreia É o rosto De diversas marcas Muito famosas Ele modela muito Faz muito comercial Ele é o visual Do grupo, né gente? E assim Muita gente acaba Conhecendo o astro Através dele Então o foco Realmente ficava Muito nele Então ele acaba Se sentindo culpado Pelos outros membros Porque ele acha Os outros membros Muito mais talentosos Do que ele, né? Então ele acaba Se sentindo culpado Se sentindo arrependido Por ele ser Assim O centro das atenções Enquanto que os outros Não são tão famosos Quanto ele, né? Também foi muito difícil Isso fisicamente, né? Houve até momentos Em que dormir Apenas três horas Por semana Ou seja A pessoa trabalha Até quase cair Duro, né? Mas nossos membros São pessoas muito boas É por isso Que eu fui capaz De aguentar Mesmo que fosse pesado Então assim Ele realmente Aqui retrata O quanto a vida De um idol É uma vida difícil Estressante E cansativa, né? Você realmente Ser famoso Nessa indústria Você é tratado Praticamente como um robô Não é tratado Como um ser humano E ele está realmente Aqui humanizando Não só ele mesmo Mas também os seus amigos, né? Então assim Foi trabalho mesmo Foi pesado mesmo Mas ao mesmo tempo Reconheço O quanto eles são maravilhosos O quanto eles merecem Também reconhecimento, né? E eles só conseguiram Passar por tudo isso Porque estão unidos, né? Muito bonita Essa amizade Dos membros do astro, né? E aí eles perguntam O seguinte Mudando um pouquinho De assunto Como os seus pais Te chamam Meu pai Me chama de meu filho E minha mãe Me chama de Tchau Star No telefone Para quem não sabe Tchau Nu Não é o nome Verdadeiro dele O nome dele É Idon Min Com quem você Se parece mais Perguntam para ele Aí ele fala Meu pai afirmou Que eu pareço 90% com ele Minha mãe no passado Ela respondia O que você está dizendo Mas agora Ela não diz nada Mas assim, gente Para quem nunca viu Os pais do Tchau Nu Eles são bonitos Não é à toa Que o Tchau Nu É realmente muito bonito A genética já entrega E aí continuando Mais um pouquinho Aqui a entrevista Falaram assim para ele Uma vez conheci você Com seus pais Conheci não É mais encontrar Uma vez eu encontrei Com seus pais Em um restaurante De carnes Aí ele respondeu Isso mesmo Um restaurante Do peito de boi Você realmente Se movimenta muito Aí ele falou o seguinte É Ah, é um lugar famoso E o Nu Foi lá para comer Com os pais São pessoas muito bonitas Aí ele perguntou Nossa, você se lembra disso? O cara da entrevista Lembrava com detalhes Aí o Tchau Nu Falou assim As pessoas ao redor Dos meus pais Realmente gostaram De assistir O Wonderful World Né WW aqui é O Wonderful World Né E ele fala isso Com muito orgulho Realmente o Tchau Nu Se dedicou muito Por esse papel Né É um papel Que foi aí Realmente Totalmente fora da curva Bem diferente Dos papéis Que eu estava Acostumado a fazer Uma pegada Mais bad boy Uma pegada Mais vilão Mais rancoroso Ali né Inclusive eu fiz um vídeo Sobre o Wonderful World Se vocês quiserem assistir Vai estar aqui Nos cards do canal Tá E aí ele continuou Falando o seguinte Quando eles iam para a sauna As pessoas discutiam Quem é o bandido E meus pais ficavam Tipo acenando com a cabeça Que era o Tchau Nu Né E aí Minha mãe mandou Uma mensagem Filho As pessoas ao meu lado Estão falando sobre isso Assim Então eu respondi Por favor Fique quieta mãe Sem spoiler Pô a mãe dele Estava entregando tudo Ali já né Do Dorama Né E aí continuando aqui Você deve estar recebendo Muitas ofertas de elenco Certo Ou seja gente Depois do Wonderful World Depois que o Tchau Nu Finalmente deixou essa coisa De ser apenas um rostinho Bonito de lado E foi reconhecido de fato Como um maravilhoso ator Um ator que seja versátil E ele é de fato versátil Tá gente Ele já fez um marinheiro Em Decibel Já fez um padre exorcista Em Island Né E agora está fazendo aqui Esse bad boy Wonderful World Né Um cara aí Que ligativo Então obviamente Ele deve estar recebendo Muitas ofertas Né Para novos trabalhos E aí ele fala que sim Né Ele está pensando sobre isso Agora Então os fãs Também podem ficar aí Curiosos Sobre esse tipo de decisão Que ele vai tomar Então ele falou Que já está quase resolvido Quando chegar a hora De poder compartilhar Com a gente E a gente vai saber aí Rapidamente Qual vai ser o próximo passo Aí da carreira dele Já estou aqui Super curioso Para saber qual vai ser Dessa bagaça Bom gente Estou vendo alguns posts Aqui no Instagram Que destrincham um pouquinho Mais aqui A entrevista Que não tem a entrevista Toda ali naquela postagem Mas vamos continuar aqui Falando um pouquinho mais Sobre o Mumbin ainda E sobre o Archa E tudo mais Então ele fala aqui o seguinte Embora eu fosse conhecido Por ser bonito Estudioso na escola Eu nunca tinha sido procurado Para me tornar Uma celebridade Mas enquanto eu frequentava Um cursinho de física Recebi uma oportunidade E resolvi aceitar O olheiro deve ter visto Tchau Nude Viu que era lindo E aí convidou ele Para virar idol E aí ele fala Eu nunca dancei antes Então me meti Em muitos problemas Não havia nenhuma área Em que eu fosse bom Fui muito elogiado na escola Ou seja Ele é de fato Muito inteligente Não sei se vocês sabem Mas o Tchau Nude Tem um QI altíssimo Então não havia nenhuma área Na escola Em que ele fosse ruim Ele era sempre bom em tudo Mas aí Ele foi muito repreendido Como trainee Porque não sabia dançar direito E tudo mais Então com isso Ele acabou perdendo Muito a confiança dele Depois de três anos e meio De treinamento Ele aprendeu a ser paciente E a suportar Essas duras críticas Que ele recebia E aí ele fala Que todos os membros do AXA Eram muito gentis São muito gentis E estão profundamente desconectados Eles têm uma amizade Realmente muito forte E foi aí que eles conseguiram Superar as coisas E ele fala Como é que foi De forma bem resumida O ano de 2023 Para ele 2023 foi um ano Particularmente difícil Para mim Escrevi as letras Das músicas Do meu álbum Este ano E havia tantas coisas Que eu queria dizer As pessoas esquecem Tão facilmente Então fiquei triste Pensei Em qual seria Uma maneira significativa E memorável De expressar isso Então por isso Que ele resolveu escrever Inclusive Where am I No qual ele diz Que chorou bastante Quando escrevi a letra Eu não consigo cantar Essa música Me sinto muito culpado Ele aparece em meus sonhos Frequentemente Ele fala isso também E aí ele fala Sinto que deveria Valorizar e viver Ainda mais Pensando que deveria Carregá-lo comigo Por toda a vida A empresa disse Que eu poderia fazer Uma pausa Por isso acabei fazendo Wonderful World Por isso o Nu Compartilhou uma mensagem Para o Mumbin Dizendo Bini Você está bem? Estou com saudades Não se preocupe comigo Estou cumprindo a sua parte Vamos nos encontrar novamente Então assim gente É de fato Emocionante Sempre que eu falo Do Mumbin Da morte do Mumbin Eu fico assim Extremamente tocada Eu acho que não tem como Não se emocionar Com essa história A história do Astro A história do Tchau Nu A história do Mumbin A história de todos Os membros do Astro E mesmo que o Rocky Não esteja mais no Astro Mas ele obviamente Continua sendo amigo Dos meninos Então assim Realmente a história Da carreira deles E de amizade deles É uma coisa linda Eu acho que mesmo As pessoas Que gostam de K-pop Que não são nem tão fãs Assim do Astro Mas quando fala de Astro As pessoas já logo falam Não realmente Aqueles meninos Nossa, são de ouro mesmo Passaram por tudo isso E ainda estão aí Firmes e fortes Unidos As pessoas reconhecem De fato O quanto eles são Unidos E o quanto eles são Talentosos E o quanto eles são Persistentes Em continuar unidos E não rolou desbende A fantástica Continua mantendo Eles juntos Então assim É realmente uma história Linda de se ver E assim Só para resumir aqui E finalizar esse vídeo Tchau Nu E membros do Astro Vocês podem ter certeza Que o Bini Está lá no céu Brilhando como uma estrela Brilhando como Uma lua cheia Eu tenho certeza De que ele está Cheio de orgulho De vocês Por vocês estarem aí Firmes e fortes E continuando aí Na luta Então é isso Gente Eu achei que Seria interessante Eu dividir essa entrevista Com vocês Porque o Tchau Nu Está sendo muito franco Está sendo assim Muito aberto Com o que ele está sentindo Então ele de fato Aqui nessa entrevista Foi muito verdadeiro E eu achei muito bacana De dividir isso com vocês E isso aqui Está praticamente servindo De um esquenta Né gente Vocês estão aí Ensaiando as músicas Do Tchau Nu Aprendendo a cantar As letras Se preparando aí Para o show Porque assim Eu já estou aqui Mega preparada Se você não sabe Como é que foi A minha saga Para conseguir o ingresso Do Tchau Nu Eu também tenho um vídeo Aqui para vocês assistirem Que olha meu filho O negócio foi mega tenso Eu chorei Quase tive um piripá Que foi uma loucura Então gente É isso Vou ficando por aqui Um super beijinho E tchau tchau